Bandai finalmente atualizou o jogo, é rapaziada, depois de um dia inteiro sem conseguir jogar o game, finalmente a gente consegue ver as novidades E a gente vai ver nesse vídeo todas as coisas novas que chegaram, além de diamante, comentar o que mudou também sobre o jogo, então sem mais delongas, bora lá Bom pessoal, com a demora aí do Unpeakable Rush tá sendo atualizado, desde ontem a galera tentando entrar no jogo, infelizmente muita gente aí ficou pensando que iria perder a conta Mas não tá rapaziada, a gente só teve uma grande atualização que demorou muito, igual o ano passado Mas bom, sobre as novidades em si, no modo geral, ganhamos aí um ticketzinho, no caso da versão da Steam, porém a gente não vai estar ganhando os outros Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, muita gente também achou que ia estar ganhando os outros, o que eu achei muito paia Imagina se a gente ganhou os outros, ia ser bom demais, pelo menos um BF de graça aí, seria bacana Mas depois dessa atualização, pessoal, eles colocaram aqui algumas coisinhas bem interessantes que a gente vai ler também Que no caso é a versão da Steam, que eles já colocaram aqui embaixo, mas eles colocaram a campanha de login aí na versão da Steam Se acaso você vai jogar, no atual momento que eu tô gravando, não consigo estar jogando o jogo Provavelmente tá em manutenção, acho que lá pra noite a gente consegue jogar Mas aqui eles já colocam a versão de Steam Celebration, lançamento E tem algumas notícias que eles comentam aqui, como eu já mencionei num outro vídeo Não vou prolongar muito, mas se você for linkar sua conta lá, linkar sua conta do mobile lá Torça que você perca a sua conta, então tome muito cuidado Bom, estamos aqui, pessoal, em comemoração, né, a Steam Eles colocaram aqui um banner, né, de comemoração Um banner de graça, né, só pegar o tiquetezinho E você vai garantir um 4 estrelas, né, que a gente já vai sumonar também E aqui ele só fala isso mesmo, tá Algumas mensagens do Boat Rush, né, do time E claro, né, por mais que demorou, né, a atualização, pessoal Muita gente ficou doida aí querendo jogar o jogo, né, não conseguiu acessar Claro, teve algumas pessoas que teve sorte, né, porque no primeiro negocinho que deu lá, né, da manutenção Muita gente conseguiu jogar, depois voltou ao normal Além disso, temos aí esses banners aqui, né, onde a gente vai tá ganhando fragmento A gente já vai comentar sobre esses banners aqui também, ó, o banner atacante Defender, Runner, né, isso aqui em comemoração à Steam E esses aqui, se eu não me engano, é o banner do ticket, né, que a gente vai tá sumonando O que é muito ruim, tá Por mais que tenha alguns personagens aqui que é legalzinho Só por colecionar, né, bacana Mas a maioria é lojinha, então, sei lá, apesar de é de graça, então melhor que nada, tá Diamante, né, 30 diamantes que a gente vai tá ganhando, eu acho Não, isso aqui é só da venda, né, de 30 diamantes, beleza Então, se a gente descer aqui, eles colocam a mensagem, né, da Itin Vamos lá Então, assim, pessoal, aqui mensagem da Itin, né, eles colocando que dá pra jogar com controle É, para ir a celular com o mobile É, celular com o PC Mas aquela coisa, né, tem que tomar muito cuidado, né, com o ultilogin Só caso você usar esse método, você consegue jogar entre ambas partes É, falando também, o link data, tá, rapaziada Chegou aí, é, link bandai, né, o novo método aí de login O que eu achei bem legal, né, já que o método anterior, né, o mais antigo aí E dei 100, eu achava muito paia porque você perdia muito fácil, né, você tinha que toda hora resetar E aqui, pessoal, uma coisa muito importante Que vocês vão escolher, né, qual lugar vocês querem ganhar diamante Vocês não vão ganhar esse diamante duplicado, né, como eu já mencionei em um vídeo Mas, assim, no modo geral é isso, né, eu já tinha explicado como vai funcionar isso e tal Eu não vou me aprofundar muito assim Mas tem o vídeo aqui no canal, tá E a mensagem aqui do Bolt Rush, né, as melhorias que eles fizeram, né O update, né, vamos dar uma olhada Ok, estamos aqui Bom, eles vão agradecer a gente aqui, né, o agradecimento do update E teve algumas melhorias, tá, bem interessante Cosplay a gente não vai ter, né, infelizmente É só aquela cosplay de jogo de party mesmo, sabe Um match, free match Mas jogar ranqueada não vai ter Eu acho até que ok, porque quem vai tá no PC vai ter aquela total vantagem, né, rapaziada Tem que entender esse lado Raibund Diamond, né, que a gente vai tá ganhando no jogo Quando você recolher, ele não vai ser adicionado, né, ambas partes, né, no celular e no mobile Você não vai ganhar duas vezes, né, o que eu entendi aqui Mas, enfim, no modo geral é isso, né A gente vai ver agora as coisas mais importantes Que é diamante e é summon também, né, galera E o jogo já resetou, bora lá Ok, então, seguinte Resetou aqui de novo, já tem que pegar minha recompensa De cara, já peguem aí, tá, o tiquetezinho da Steam Umzinho só, né, infelizmente Mas tá de boa, né, já façam aí o login Esse aqui é um login mais antigo Mas quando vocês entrarem na caixa de correio Vocês vão se deparar com tanto de recompensa, né No total, acho que dá um 170 diamante, talvez Não sei aqui, rapaziada 120, 30, 130 60 É, dá um 170 80, então a gente vai tá recolhendo Mais os 5 aqui, né, do login bônus Então, assim Peguem esse diamante, né, além das pedrinhas Meu amigo, 30, cara 30 pedrinhas, muito bom Então a gente vai pegar Bom, pessoal, uma das coisas que eu achei muito legal aí Dessa atualização Foi os banners de graça, rapaziada Que a gente vai ter Primeiro banner é o Free 5, né Porque é a comemoração da Steam, né O lançamento E até agora o jogo não saiu, né Eu acho que vai sair lá pra de noite Mas aqui em banner, em geral, assim Tá bem legalzinho, né Você sumonar Por mais que a maioria daqui São personagens em lojinha Temos também o Celebration, tá Que é o do Ticket Vamos dar uma olhada nos personagens, né Lá realmente só tinha a imagem do Zoro Pode ser que você tenha a Fortnite De tá pegando aí algum desses aqui Mas se eu não me engano Pega no garantido, tá Pessoal Não sei exatamente Mas vamos ver o show drop aqui Não, o drop rate dos personagens, ó É... O Negashima Killer O Road Johnny Beleza É... Nami O Tope Cadê Niko Robi, rapaziada Queria muito essa personagem Na minha conta de apreensão Se eu pego aqui agora Então assim Tem uns banners Tem uns personagens Em modo geral aqui Bem interessante Mas vamos tentar a sorte Em gastar O nosso Ticketzinho Bora lá Então pessoal Vamos lá Nami O Chopper, né E vamos lá Vamos ver se vai dar bom Ó, bandeirinha douradinha, né Mas parece que a gente vai ganhar Algum personagem no garantido Já pensou se você vem a Niko Robi, rapaziada? Ia ficar bem feliz Uma personagem que eu quero muito É... Veio o Vermilho aqui Tranquilo, né Nada ruim assim De começo foi bem legalzinho Vamos ver aqui o que vai vir De interessante De empolgante Opa A Via Kikono Cara, não curti não Por mais que eu não jogue com ela, né Rapaziada Mas enfim É de graça Então nada a reclamar, né Rapaziada Bandai fez a boa aí Pra gente Mas ó No modo geral Mais um Runner Quem será que vem, rapaziada? Quem será? Opa Veio um bom Ah, bacana Gostei, gostei Veio aí um interessante O Hakuba Beleza? Então assim Peguei dois personagens, né Era só pra vir um só E ainda peguei cópia dela Rapaziada Nível 80 E eu peguei um que eu não tinha Então bem interessante esse sumo, tá Não vou reclamar não Mas modo geral, né Esse ticketzinho aí tem isso E também temos o do Shunk, né Que era pra ser sumo Só no domingo, né Eles acabaram que adiando, né Colocando aí pra gente Um aí de graça Eu só espero que no domingo A gente consiga fazer sumo também, tá Então vamos lá no do Shunk Beleza Jinben e Zuru Se não vem nada Eu já vou pular Porque eu sei que Esse tipo de banner É muito troll, né Nunca vem nada, né A Bandai só coloca aí A menos que você tenha 1% de chance, né De vir algum Opa Duradinho, rapaziada Então vamos lá Vamos deixar Vai que vem algo de interessante, né Vamos ver O Zuru eu não vou Zuru não, né O Shunk, né Rapaziada O Shunk eu não sei Se vai vir ele Mas assim É de graça, né Então recomendo muito, né Vocês estarem aproveitando Esse tipo de banner Porque Opa Um defender aqui Vamos lá Quem será o Luffy Vê o Luffy de Alabasta Beleza Então pegamos o Luffy de Alabasta Acho que eu não tinha ele Tinha Peguei fragmento Mas assim No modo geral Os banners Tá bem interessante Pegamos um Luffyzinho Aqui ainda É um banner Que até que ok, né Sendo de graça Pelo menos você não gasta diamante, né Temos os outros Banners freezinha Agora, né O último aqui Que a gente vai gastar São personagens de lojinha O que eu não me preocupo muito Mas ajuda muito, tá Na hora de colocar um suporte Ok Vamos lá Veio o Soap E também a Nami Se não vir Bandeirinha boa Já vou pular Bandeirinha dourada Já vou deixar a bandeirinha Porque vai vir Algum lojinha interessante Será? G14 Ou não tá tão interessante Vamos lá É, não vai vir nada não Então eu já vou Já vou pular aqui Porque não veio nada Ó Vem uns personagens Bem ruim, né Bem meme Mas enfim É Gastem aí O sumo de vocês, né Os banners de graça aqui É Chegou também aqui Os outros banners, né Que no caso Esse aqui já tava É Os que chegou Novo Deixa eu dar uma olhada Aqui Chegou esse banner novo Aqui É bem interessante Vamos lá Ticketzinho aqui Pra tá gastando É 50 diamante Beleza Ok Isso aqui foi o que eu gastei Aqui, né E aqui já Pra baixo Já os banners novos Que chegaram, né Que foi esse aqui, ó Chegou esse banner Que eu não recomendo Gastar, tá Tem a maioria dos personagens É Lojinha, tá Assim Se você gosta, né De um determinado personagem Você pega Mas como por exemplo A personagem Essa aqui, né Esqueci o nome dela Vamos ver aqui É a Utama Isso Utama e Black Maria São dois personagens Em lojinha Se você for gastar Pode ser que você pegue Alguma dessas duas O que eu não recomendo Porque é lojinha Lojinha você pega Muito rápido Eu mesmo já deixei A minha Black Maria No nível 100 Só pegando fragmento Na lojinha Temos aqui O almirante Aqui, né Que eu esqueci O Aramaki Isso Já ia esquecendo O nome dele E o Momo E o Momo Mas se você quer Realmente algum deles Você pode tentar A sorte Claro Se eu for sumonar Tiver muito diamante Tudo bem A pedrinha Compensa muito Mas é aquele banner Que você tem que se decidir Realmente Vai pelo personagem Ou vai pelas pedrinhas Beleza Temos aí O de classe Sumos aqui De classe Parece um banner Que é interessante Porque você vai Estar pegando aí Pedrinha Nessas aqui De medalhas Não só de atacante Mas defender também Tá rapaziada Então assim Tomem muito cuidado Se você realmente Precisa Você sumona Mas eu não vou fazer isso Não recomendaria Gastar Todos os diamantes De vocês A menos que você Queira garantir aí Os personagens Beleza Ok pessoal Além da Steam Se lançar Da One Piece A Boat Rush A gente não sabe Se a gente vai ganhar Um pouco a mais De diamante Lá na Steam Talvez Pode ser que a gente Ganhe umas recompensas Se acaso você for logar Na Steam Mas assim No modo geral Chegou um eventinho Também Em comemoração A Steam Onde você vai estar pegando Fragmento de personagem Vai pegando orb Eu recomendo muito Vocês estarem pegando Fragmento Peguem o máximo De fragmento Que você conseguir Porque querendo Ou não Vai ajudar muito Para suporte Temos um evento De missões Onde vocês vão fazer Algumas missões E vai estar ganhando Esse saquinho De moeda Para vocês estarem Trocando Bem simples Só jogar ranqueada E tranquilo Temos aqui Esse aqui Já um pouco Mais antigo O que eu recomendo 35 partidas Você ganha Esse ticket É uma coisa Muito bacana De evento Vamos dar uma olhada O que chegou Para a gente Vai durar 4 dias Qual que vai ser Batalha De sério Então assim Esse evento Não deu muita recompensa Grande não 5 diamantes A cada fase Mas é bacana Você está colocando O personagem Que você ganha bônus Vamos dar uma olhada Se tem algum Que ganha bônus Então O orden aqui Coloca o orden Então esse tipo De banner Ele é muito bacana Para vocês estarem Pegando Recompensa Banner não O evento No modo geral O evento Ele vai ajudar Muito Principalmente Se você está Precisando de diamante Mas o diamante Da bandai Do login Da manutenção E também Do evento Então Recomendaria muito Vocês estarem jogando E também Aquela ranqueada Beleza? Bom Minha opinião Sobre o jogo Acho que não teve Uma grande mudança Assim não Foi mais A atualização Da Steam O lançamento Da Steam E também Algumas melhorias No jogo Porque vai estar chegando Os dois novos Personagens No game Que é o Cadê o carinha aqui? Não lembro do nome dele Que é os dois aqui Cordark O Dory E também o Brock Se não me engano Deixa eu ver o Brock Isso Vai chegar os dois Aqui no jogo E eles vão estar chegando Amanhã Dia 26 Vocês vão conseguir Estar sumonando Nesses dois personagens O 2D deles É bem legal Também O 3D Também Então assim Modo geral Dois personagens É legalzinho Para poder sumonar E bom pessoal Assim que o jogo Sair Na Steam Se liberar Se liberar Eu com certeza Vou estar jogando Se acaso Tiver uma recompensa A mais Alguma novidade Vou estar trazendo Para vocês No canal E peço desculpa Pela falta de vídeo Para vocês Infelizmente Estou sem ideia De vídeo E também Não tenho o que gravar Mas eu estou Trazendo Essas novidades Para vocês Talvez eu traga Live Quem sabe No final de semana Beleza Então É nóis E fui